Se você tá querendo contar a sua gravidez de uma forma diferente, inusitada e divertida, esse vídeo é pra você! Eu, na verdade, não precisei contar sobre a minha gravidez pro meu marido, porque a gente descobriu juntos. Eu fiz o teste de farmácia junto com ele. Mas, se eu tivesse um outro filho, com certeza eu usaria uma dessas formas aqui pra contar a minha gravidez. Eu tava num almoço de família, em determinado momento, pediram pra juntar todo mundo pra fazer uma foto. Aí, na hora que tava todo mundo junto, em vez de falarem as frases típicas pra tirar uma foto, falaram assim, um, dois, três, a Marina tá grávida! Aí ficou todo mundo assim, tipo, hã? Alguns ficaram assustados, outros caíram na risada, uns ficaram emocionados, a gente achou bem divertido e bem original. Uma imagem vale mais que mil palavras, não é? Então, você pode presentear com um porta-retratos com uma foto bem diferente. Assim, na foto pode ter uma imagem do ultrassom, ou então uma foto dos pais segurando um bode de bebê. Que tal fazer uma foto no varal com as roupas dos pais e uma roupinha de neném? Você pode também fazer aquela foto tradicional dos sapatos, né? Põe lá o sapato dos pais e um sapatinho de bebê. Ou então, fotos divertidas. E opções tem de monte aí na internet pra você se inspirar. Você pode usar o seu bichinho de estimação pra dar o recado da sua gravidez. Tire uma foto do seu pet e escreva algo como Vou ganhar um irmão humano. No restaurante, combine com o garçom, de na hora de trazer o prato. Em vez de ter comida, tem o teste de gravidez. Já pensou em enganar no presente? Coloque o teste de gravidez dentro de uma caixa de vinho, ou de chocolate, ou de celular. E aí, na hora de abrir, nem vinho, nem chocolate e nem celular. Surpresa! É um bebê. Coloque a imagem do seu ultrassom na tela do laptop. Aí, já pensou? A hora que chegar no trabalho e abrir? Olha, pra esse aqui, você vai precisar ser um pouco atriz. Então, você vai fazer assim. Ai, amor, não sei. Não tô muito bem. Tô me sentindo meio quente. Por favor, pega o termômetro lá pra mim. E aí, vem assim pra ele e fala assim. Ai, não sei. Não tô conseguindo enxergar direito esse termômetro. Dá uma olhada pra mim. E, em vez de entregar o termômetro, o que é que você vai entregar? O teste de gravidez. Esse aqui é pras designers de plantão. Que tal você presentear com vinho, ou um chocolate, ou o que você quiser. Só que você vai fazer um rótulo personalizado. E aí, no rótulo, você vai escrever algo do tipo, parabéns, você vai ser papai. Ou, tcharam, tem um bebê a caminho. Uma opção, assim, pra já dar aquele impacto, né? É você chegar pro seu companheiro com uma planilha, né? De gastos. Afinal de contas, vai aumentar um pouquinho. E já entrega a planilha. A pessoa vai olhando e fala, o que é isso? Como assim? Mais um plano de saúde? Mais isso? Mais aquilo? Né? Bebê. Tá caminho. Agora, se você quiser contar pro mundo, manda uma foto na página de Clear Blue. Quem sabe eles repostam. E aí, deu pra escolher como você vai anunciar o seu bebê? Tem outras ideias? Então escreva aqui nos comentários. E se você usar alguma das minhas ideias aqui, ah, não deixe de me contar depois como é que foi, né? Quero muito saber. Se você já é inscrito no canal, aproveite pra ativar o sininho pra receber notificação toda vez que entrar um vídeo novo. E se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se. A gente se encontra semana que vem. Tchau!